e olha eu aqui de novo mais uma vez e a dica de hoje é como consertar a tampa do porta-mala de um carro depois vou botar a descrição aí de qual porta-mala essa tampa ela é viu como recuperar né mas antes de mais nada é se inscreva aí no meu canal dê o seu joinha aí e aperta o sino vamos lá essa tampa ela tá quebrada né ó dá pra ver quebrada aqui aí eu vou ensinar como recuperar né também tá quebrada também aqui também essa peça aqui também já não tem mais né que é igual essa né quebrou tem mas quebrou né então nesse vídeo vou ensinar como né você consertar essa tampa vamos lá bota pra cá agora aqui aqui tem essa peça aqui porque eu fiz né mudei ela a chapa número 20 eu botei ela e aí é justamente para fazer esse acabamento aqui eu já pulei já o buraco já eu falto por agora só no painel que é legal E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.